Olá amigos e amigas do canal Acelera Export, eu sou o trader Carlos Moura e estou passando por aqui para fazer um convite. Agende aí, dia 11 de setembro de 2020, às 11h45, nós vamos fazer uma live falando sobre os desafios do profissional do comércio exterior na fase pós-Covid. Você gostaria de saber o que fazer para encontrar oportunidades mesmo em meio a essa fase tão difícil? É disso que nós vamos falar, justamente para fazer o lançamento da nossa mentoria, da telepresencial, para que você que quer se expandir, que quer encontrar uma nova carreira profissional, possa encontrar essa solução. Marque na sua agenda através do nosso canal do YouTube, você vai poder participar dessa live, procure se planejar. Eu encontro você nesse dia e sucesso a todos. Tchau! Tchau!